Boa noite, gente! Boa noite, gente! Estamos aqui, então, para dar início à nossa aula de revisão da disciplina de análise de risco e crédito. E hoje é um dia de festa, né? Hoje é de começar a comemoração. Com certeza! E aí, gente, o que vocês estão programando para hoje? O último dia do curso, vai todo mundo sair, vai para um restaurante, já tem um amigo secreto organizado? Como é que é? Como é que vai ser a festa aí? Falem para a gente da festa, gente! Estamos ansiosos aqui nos perguntando como vai ser a confraternização do fim desse curso. Estamos muito orgulhosos de vocês estarem aqui nessa reta final, estarem aí a turma formando. Então, vamos lá para a nossa revisão e, enfim, a nossa última prova do curso? Vamos para o quadro? Hoje, na aula dessa... Demos início à tela de aula 06, na aula de hoje, de 11 de 2014. E essa é a primeira parte da aula, consiste de 50 minutos de revisão de todo o conteúdo que foi apresentado na emenda. Na segunda parte da aula, haverá a avaliação regular. Então, para dar início na aula de hoje, nós vamos rever o conteúdo da disciplina e vamos realizar a avaliação regular. Vamos dar início, então, à nossa revisão. Relembrando, então... Vamos relembrar. Essa disciplina de análise de risco e crédito desenvolveu a relação entre essas duas variáveis. Gente, aqui nós trabalhamos principalmente a relação entre o crédito e o risco. Vamos falar sobre crédito. Crédito é... Então, gente, crédito é quando você destaca, quando você separa uma parte do seu patrimônio e concede esse patrimônio para uma outra pessoa, ou seja, um terceiro, na expectativa de receber de volta. Se você não tiver a expectativa de receber de volta, isso é uma doação, isso é um presente. Quando a gente fala patrimônio, a gente pode estar falando de dinheiro, propriamente dito, ou pode estar falando de uma mercadoria. Essa mercadoria pode ser uma mercadoria tangível, como uma mercadoria que você vende na loja ou indústria, comercializa, ou ainda pode ser um serviço que você presta, que compõe o seu patrimônio. Então, vamos dar mais uma olhadinha só no contexto, assim, o que está dizendo o conceito? Então, destacar ou ceder temporariamente parte do seu patrimônio a um terceiro, a uma outra pessoa, né? Com a expectativa de retorno deste patrimônio, depois de passar o tempo estipulado. Tem que comentar ainda sobre esse conceito, professor? Não, acho que ficou bem claro. Espero que tenha ficado bem claro, gente. Qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, mande as dúvidas no chat, tá? Então, o crédito, como a gente está vendo aqui, se relaciona com risco. Gente, no ambiente de muito risco, quando o risco aumenta, o crédito tende a diminuir. O crédito, ele é um fruto da proporção entre os riscos e os juros da economia, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o risco. A gente falou que risco, ele está no sistema financeiro. No sistema financeiro nacional, é da relação entre crédito e risco que se determina as taxas de juros e a quantidade de crédito disponível em uma economia. Então, a gente está falando de risco e está falando de crédito. Os tópicos da nossa disciplina, né? Risco e crédito juntos se relacionam para formar a taxa de juros que a gente vai utilizar na economia. E a quantidade de crédito disponível. Quanto mais arriscado for uma economia, o exemplo que a gente dá, quando tem uma empresa muito grande na sua cidade e essa empresa está falindo, isso é um ambiente muito, muito risco, menor tende a ser o crédito naquele momento. Se a gente tem um frigorífico no município, o que está falindo está demitindo. Esse frigorífico tinha 1.500 funcionários. Esse é um momento de risco. É natural que o crédito caia e que os juros se tornem mais caros. Por outro lado, se você está em um momento de pouco risco, de bonança, estão surgindo muitos empregos, a economia está mais estabilizada, todo mundo está bem empregado, a tendência é que o crédito aumente e os juros caiam. Então, existe uma relação inversa entre risco e crédito. Quanto mais risco, menos crédito e quanto menos risco, mais crédito. É assim, professor? Sim, exatamente. E essa relação de risco e quantidade de crédito disponível, ela, como a professora ressaltou, ela determina a taxa de juros, né? Que a gente pode entender como se fosse o preço do dinheiro. Então, quanto menos crédito no mercado devido a um risco alto, você vai ter que pagar mais caro por esse produto que, no nosso exemplo, é o crédito. Então, a gente consegue ver bem claramente essa relação. Quando o crédito está muito alto, primeiro que você, com o crédito alto, já tende a retrair os seus investimentos. Você procura menos crédito quando o juros está muito alto, né? E também, quando a situação inversa, ela acontece, ou seja, tem muito crédito e por isso o juros está baixo, a gente vê que as vendas de praticamente todos os setores, elas aumentam bastante, né? Isso, muito bom, professor. Gente, um exemplo bem prático disso é quando a gente vê o seguinte. Há expansão de crédito quando as lojas estão dando, por exemplo, 30, 60, 90 juros em dias sem juros para comprar. Normalmente, quando as lojas estão dando muito prazo assim, esse prazo é acompanhado sempre desse adjetivo, sem juros. Por quê? Tem muito crédito e sem juros, os juros estão baixos. No contrário, algumas pessoas podem lembrar que no passado, na economia, nem sempre foi tão fácil comprar uma coisa em várias prestações mensais, né? No passado, quando você iria parcelar, você parcelava em 3, 4 vezes, normalmente, sempre com juros. Porque hoje a gente vive um momento de maior expansão do crédito. Quando a gente está numa situação de menor quantidade de crédito, a gente tende a ter crédito acompanhado de juros. Quanto maior o crédito, maior os juros. Vamos para o quadro escrever isso? A gente estabeleceu algumas relações aqui, né? A gente está falando de risco, crédito e juros. Esses dois aqui, gente, eles caminham juntos. Quando um sobe, o outro sobe também. Esse aqui está na contramão. Ele caminha ao contrário. A gente diz o seguinte, crédito e juros são diretamente proporcionais. E crédito e risco, ou juro e risco, ou ainda, crédito e juros e risco, são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro desce. Bastante importante, acho que é esse resumo dessa afirmação. É da relação entre crédito e risco, que se determina as taxas de juros e quantidade de crédito disponível em uma economia. Ok? Vamos prosseguir, professor? Vamos ao próximo slide. Risco do crédito. O que é o risco do crédito? Risco do crédito, a gente viu que é o grau de volatividade e incerteza do prazo envolvido no projeto ou investimento. Vamos comentar sobre isso, professor? O que a gente pode dizer sobre esse conceito de risco de crédito? Esse risco de crédito, gente, tá ligando, então, a volatividade e incerteza que você pode ter a respeito de um investimento. Quanto mais volátil, quanto mais incerto for o investimento, mais arriscado ele vai ser. Então, se o investimento, ele está com pouca segurança de retorno, pouca segurança de... Se você realmente conseguir prever o que vai acontecer com aquele investimento, ele é investimento mais arriscado. Nós temos mecanismos para minimizar essas imprevisibilidades, essas incertezas. Esses mecanismos envolvem uma análise técnica. Vamos ver no slide? A análise técnica, que conforme nós discutimos em sala, para avaliação de risco, num conceito de análise técnica, a gente vai utilizar da análise do histórico das pessoas, das condições que as pessoas tinham para realizar o pagamento, da capacidade e do capital garantidor. O que significa cada um desses itens? O histórico está ligado à série de pagamentos anteriores que a pessoa teve. Esse histórico pode ser com você ou com outras empresas. Esse indivíduo, para quem você está querendo conceder crédito, para quem você está disposto a vender a prazo, é uma pessoa que tem o costume de pagar em dia as suas contas? Ele tem o nome sujo no Serasa? Então, aqui, a gente pode pensar em ter o nome limpo. É um sinal de ter um bom histórico de crédito. Além disso, ter bom histórico mesmo, né? Ter registros na sua loja, a pessoa sempre compra a prazo com você e sempre paga em dia. Condições, está ligada à noção do emprego que a pessoa tem, está ligada à pessoa ter renda. E está ligada a uma proporção entre a renda da pessoa e a compra que ela está fazendo. Então, a gente pensa o seguinte, a condição da pessoa está ligada a ela conseguir fazer uma parcela de no máximo 20% ou 30% da sua renda. Então, eu não posso vender, por exemplo, eu como professora ganho R$ 2.000. Ninguém pode me vender uma coisa que vai ter uma parcela de R$ 10.000 por mês. Não tem proporção entre a minha renda e a minha parcela. Então, você tem que ter essas condições, está ligada ao emprego que a pessoa tem, investimentos que a pessoa tem, retorno, ou a maneira que ela vai utilizar para pagar aquele empréstimo que ela fez, aquele crédito que ela assumiu. Capacidade é um conceito que se aproxima um pouco de condição, mas está ligada a outros fatores que não são somente a renda. Por exemplo, a pessoa tem maneiras de se manter no mercado de trabalho? Por exemplo, eu sei que ela buscou uma capacitação, fez uma faculdade, ela tem mais condições de se manter nesse emprego que dá essa renda para ela? Ela tem um emprego estável ou não? Ela tem um emprego que ela pode perder em qualquer momento. E também tem a ver com o que a pessoa precisa fazer com esse emprego. Ela sustenta o avô, a avó, ela tem que pagar um monte de contas anteriores, ela tem outras dívidas. E aí você vai ver nessa capacidade, por exemplo, se a pessoa ganha muito pouco, mas vive em um padrão de vida muito alto. Isso aí afeta a sua capacidade. Então, capacidade se aproxima muito do conceito de condições, mas ela está analisando coisas que não são necessariamente a renda. São coisas mais sutis, mais delicadas. Por exemplo, o nível de capacitação da pessoa, o nível de estabilidade do seu emprego, comprometimento de renda com outras coisas. Além disso, temos o capital garantidor. Capital garantidor é uma coisa que nem toda transação de crédito tem. Às vezes, uma transação de crédito muito pequena, você acaba abrindo mão de capital garantidor. Mas, normalmente, capitais mais volumosos, por exemplo, quando você parcela um carro, está bom escrever aqui? Estou escrevendo no profissional de Libras. Quando você compra, por exemplo, um carro, o capital garantidor, normalmente, é o próprio carro. Assim também é a casa. Se você compra a casa, o capital garantidor dessa casa é a própria casa. E você, às vezes, outros bens que você consome, e você pode dar como garantia o próprio bem. Mas, em alguns casos de crédito, como, por exemplo, a pessoa vai pedir um empréstimo no banco para fazer uma expansão da sua loja. E ela tem um ponto próprio, ela pode deixar aquele ponto da loja como capital garantidor para garantir um empréstimo de volume muito grande. Por exemplo, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Vai ter um capital garantidor. Algo a comentar, professor? Então, nessa parte do capital garantidor, a gente comentou em aula também a figura do fiador, né, professora? É mesmo. Que, em casos de aluguel, você vai alugar uma casa, ou vai alugar um apartamento, e a imobiliária, ela quer uma garantia também de que você vai cumprir com esse aluguel mensalmente. Então, em muitos casos, eles pedem um fiador, né, que caso você não realize o pagamento, então a empresa vai acionar o fiador para que faça o pagamento dessa mensalidade, né? Isso mesmo, ótimo, professor. Junto com o capital garantidor, a gente tem, assim, como garantia, às vezes, não só o capital, mas também a credibilidade de outra pessoa. que vai honrar com as suas contas se você não estiver pagando em dia. Exatamente. Prosseguindo ainda, gente, e a gente está passando um pouquinho rápido, porque é bastante conteúdo, mas caso você tenha qualquer dúvida, pode perguntar que a gente retorna, tá bom? Então, prosseguindo, vamos falar, então, dos indicadores contábeis que vão tratar da análise de risco de crédito. Quando a gente vai falar risco e crédito, na análise contábil, a gente precisa ver os indicadores que a empresa tem a respeito, por exemplo, de liquidez, aqui tem uma torneira de água, né, derrubando o líquido, não é bem nesse sentido de liquidez, né? Endividamento e rentabilidade. Quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de capital na maneira mais líquida, na maneira mais em caixa, mais disponível para eu pagar as minhas contas. Se eu tenho um milhão de dívidas, eu posso ter dois milhões de capital, mas está pouco líquido. Como? Quando eu tenho o meu capital, muito ligado a prédios, instalações, máquinas que eu uso na minha produção, meus meios de produção mesmo. Quando que eu tenho... Isso é pouco líquido, né? Isso tudo é muito pouco líquido. Por quê? Se eu estiver vendendo isso, eu estou falindo. Se eu precisar vender meu prédio onde eu estou instalado, ou máquinas que eu uso para produzir, para chegar a liquidez de pagar minhas contas, significa que eu estou falindo. O que é uma coisa muito líquida? Principalmente quando o dinheiro está em caixa, né? Caixa é muito líquido, o dinheiro está lá, disponível para pagar as contas. Mas também é líquido o estoque, porque o estoque é uma maneira de guardar dinheiro na empresa. Você está reinvestindo em uma coisa bem líquida, porque a tendência é que você venda isso muito rápido. Ok? Quando a gente fala de endividamento, a gente vai ter vários indicadores que vão medir endividamento. Esse endividamento está bastante ligado à ideia dele ser de longo prazo ou ser de curto prazo. Quanto mais no longo prazo tiver meu endividamento, maior sinal de que isso é uma credibilidade, o mercado acredita em mim, eu tenho agentes dispostos a emprestar para mim para eu pagar depois de muitos anos, depois de um grande período, né? Quanto mais de curto prazo, mais esse endividamento vai necessitar de uma alta liquidez. porque isso quer dizer que eu vou ter que pagar dentro de um ano o endividamento de curto prazo. Então, eu preciso ter liquidez para pagar esse endividamento. Além disso, quando a gente fala de indicadores contábeis, o terceiro indicador muito importante é a rentabilidade. Isso aqui é o mais fácil da gente visualizar, né gente? Quando a gente pensa, esse negócio é um bom negócio, uma boa opção para a pessoa, a gente pensa, é rentável? Quanto de lucro dá por mês, por ano? Então, esses são os indicadores contábeis que a gente vai utilizar quando a gente vai analisar se o negócio está numa situação muito arriscada ou pouco arriscada para a gente conceder crédito ou não. Principalmente uma instituição financeira olha para esses indicadores quando vai conceder crédito para uma empresa. Algo comentar, professor? Não, professora, é isso mesmo. Vamos dar prosseguimento, então. Falando, então, de gestão e mensuração de risco. Quando a gente vai fazer gestão e mensuração de risco, a gente está dentro de uma proposta de fazer o gerenciamento do risco. Gerenciar, gente, é não negligenciar, é administrar, é realmente aceitar que você está sujeito a risco e você precisa olhar para esse risco, identificar esse risco e tratar dele. A gente deu técnicas para a gente medir, fazer a mensuração desse risco. A gente vai depender, uma boa gerenciamento e uma boa mensuração de risco vai depender de alguns fatores que a gente elencou aqui. Por exemplo, uma boa compreensão dos mercados e produtos. O mercado no qual você está inserido. Esse mercado oscila muito? Ele está muito ligado às vendas de Natal, de Ano Novo, está ligado às vendas do Dia das Mães. Então, em que momento eu tenho que investir mais para eu não ficar sem produtos e não lucrar? Por exemplo, se eu estou aí vendendo chocolates, se eu estou em uma empresa que vende chocolates de mais lucro, chocolates de mais valor agregado, eu tenho que saber, gente, no Natal e principalmente na Páscoa, eu preciso ter bastante investimento em estoque. Se não, se eu não conhecer bem o meu mercado e não saber que esse é o período do ano que eu tenho que investir em estoque, eu vou ficar sem produto e vou deixar de lucrar. Se uma empresa que vende chocolate não vende muito no Natal, não vende muito na Páscoa, ela pode não fazer um resultado anual de lucratividade suficiente para se manter o restante do ano. Então, você tem que compreender as sazonalidades do seu mercado, tem que compreender os seus concorrentes e entender qual é o momento para você investir mais, para você não ficar sem produto e não perder no seu produto. Além disso, gestão e mensuração de risco está ligado a sistemas de informação confiáveis e boas práticas de controle. Gente, esse é um tópico muito importante, principalmente para micro e pequenas empresas. Às vezes você está abrindo uma política de crédito, você está concedendo crédito ao seu cliente e você não tem consciência da sua taxa de inadimplência. Isso depende de um sistema que vai te dar dados confiáveis para você observar mesmo onde estão seus riscos. Então, vamos ali para o quadro novamente. Você tem que ter um sistema confiável de boas práticas de controle. O computador, gente, ele não é uma máquina de escrever eletrônico. Você consegue fazer vários controles tendo um computador e utilizando, às vezes, uma panelinha de Excel, às vezes, um controle, às vezes, até bem simples. Só que não usar o computador somente como uma máquina de escrever onde você digita no Word e imprime. Aqui a gente tem um curso de informática que tenta trazer maneiras de utilizar o computador para realmente amparar a sua vida prática. E isso aí faz parte dentro da sua ideia de ter um sistema de controle de dados. Isso é muito, muito importante no gerenciamento de riscos para uma empresa. Além disso, a gente fala também do gerenciamento de modelos de gestão de risco. Para a gente gerenciar modelos de gestão de risco, o que nós trouxemos de exemplo é pensar numa análise de cadastro. Análise de cadastro como uma maneira de você olhar para o seu cliente e, assim, gerenciar o risco que esse cliente pode apresentar para a sua empresa quando ele compra a prazo. Além disso, a gente fala de profissionais experientes e com boa formação. Estamos aí com nossos técnicos em finanças prontos para entrar no mercado de trabalho, né? com os profissionais com boa formação. E a cultura para a gestão de risco envolvendo todos, principalmente a direção. Quando a gente falou desse tópico, a gente disse o seguinte, não adianta a gente ter um sistema de informações, a gente calcular inadimplência, a gente fazer análise de cadastro e o dono da empresa fala Ah, não, mas eu conheço pessoal que mora na linha, para eles podem vender a prazo tranquilo. Não, não é assim que funciona. A gente tem que gerenciar risco para todos, sem exceção, e isso tem que estar na mente de todo mundo que está na organização, inclusive e principalmente na mente das pessoas que estão nos cargos de direção. Isso é fundamental para fazer a gestão de risco bem feita numa empresa. Certo? Vamos falar, então, de técnicas de gerenciamento de risco. Nós relembramos que gerenciamento de risco determina a tolerância da empresa em relação ao risco. Perdão, determinar, né? Determinar a tolerância da empresa em relação ao risco. Então, determinar a sua aceitação ao risco é o primeiro passo para gerenciar o risco. Depois disso, você vai monitorar a exposição ao risco e estratégia adotada. Junto a isso, você tem que mensurar, identificar e classificar a exposição ao risco. E implementar estratégia de gerenciamento de risco apropriada. Na nossa ideia de análise de cadastro, essa análise vai ser uma maneira que tem que começar, perdão, antes da análise de cadastro, você tem que pensar quanto de inadimplência a minha empresa está disposta a aceitar? Essa pergunta atende ao primeiro quadrante ali do quadro. Vamos olhar no quadro. determinar a tolerância da empresa em relação ao risco. Então, a inadimplência, né? Quando não paga em dia. Isso é só um risco. Não quer dizer que a pessoa não vai pagar nunca. Só que é arriscado. Essa pessoa é arriscada. Pode ser que ela não pague. Então, quanto de inadimplência eu estou disposta a aceitar? 1%? 3%? Isso é a minha tolerância ao risco. Eu tenho que mensurar, identificar essa exposição ao risco. Eu vou mensurar quão exposto eu estou, quantos por cento dos meus clientes que compram a prazo podem inadimplir. E tenho que fazer constantemente um monitoramento da minha exposição ao risco. Eu tenho que saber meus dados de inadimplência. Não adianta eu falar que 1% de inadimplência é tudo o que eu aceito. se eu não sei quais são meus dados de inadimplência e pode ser que eu estou aí com uma inadimplência de 7%, que é muito maior do que aquela que eu aceito, mas que eu não sei. Não sei onde eu estou agora porque eu não monitoro. Eu não calculo quantos por cento dos meus pagamentos estão em dia ou não. Não tenho ali uma planilha de controle de quando vencem as parcelas que eu dei com sentido de crédito aos meus clientes. Está pagando-se em dia sim ou não. Qual o valor. Então, é importante fazer monitoramento do risco. Além disso, implementação de estratégias de gerenciamento do risco apropriado. Por exemplo, se meu inadimplência passar de 1%, o que eu vou fazer? Isso que é uma estratégia de gerenciamento. Se passar de 1%, eu vou reduzir a quantidade máxima do valor da parcela. Não vou mais conceder parcelar de 100 reais para ninguém. No máximo, o valor da parcela vai ser de 50. Vou reduzir o número de parcelas. No máximo, vou parcelar em duas vezes. Isso é uma retração do crédito. Vou diminuir o crédito como uma estratégia quando eu estiver mais exposta ao risco. E foi o seguinte, viu? Quando o risco aumenta, o crédito diminui. Exatamente, professor. E lembrando também que o monitoramento, a estratégia como um todo, ela deve ser seguida à risca. Caso você não siga uma das quatro etapas, por exemplo, toda essa estratégia não vai funcionar, por melhor que ela seja elaborada. Então, vamos imaginar que você desenvolveu a sua estratégia, preparou a política de riscos conforme nós falamos nas outras aulas, só que ali no dia a dia não foi feito o monitoramento, por exemplo, de qual o nível de unidade de implência que você está sofrendo no momento. Então, por mais que ela esteja, a estratégia esteja muito bem montada e sendo muito bem executada, inclusive, porém, se uma das partes ela não funcionar, a estratégia toda ela vai apresentar falha. Então, é importante que a gente lembrar que ela vai funcionar desde que seja executada em conjunto e não apenas em algumas etapas separadas. Isso mesmo, ótimo, professor. Excelente intervenção. Prosseguindo, a gente falou das vantagens de gerenciar risco. Qual a vantagem de gerenciar risco? Quando você pode monitorar e relatar, você consegue planejar, saber o que, o quanto, o como, você trata de minimizar o risco e você consegue avaliar, identificar e analisar as estratégias para fazer essa minimização. Gente, a principal vantagem de você gerenciar o risco é você ter o privilégio de poder conceder crédito. Conceder crédito é, sim, um privilégio porque, concedendo crédito, você vai aumentar suas vendas. Aumentando suas vendas, você vai aumentar sua posição no mercado e sua lucratividade. Tá? Mas, para que isso seja verdade, você tem que estar aumentando vendas e tem que estar recebendo essas vendas. Então, você tem que estar sempre monitorando o risco para você não consumir todo o seu lucro em perdas com inadimplência, por exemplo. É isso, professor? Exatamente. Então, prosseguindo, gente, falando, então, da análise de cadastro. Esse exemplo que a gente passou aqui na sala, né, comentou. A análise de cadastro tem algumas etapas. O cadastro, tem que primeiro a gente identificar qual inadimplência a gente está sujeito, a gente está disposto a aceitar, né? Tem que ser feita a análise da ficha cadastral. Nessa ficha cadastral, a gente vai utilizar aqueles critérios da análise crítica para identificar, por exemplo, o histórico do seu cliente, a capacidade, O capital garantidor também você pode determinar através da ficha de cadastro. Capital garantidor. E a outra das etapas seria as condições, mas eu acho que na ficha cadastral a gente não é a melhor forma de identificar as condições. Seria mais através de um contrato, né? É. Então, além disso, a gente vai ter uma documentação comprobatória destes caracteres que nós elencamos aqui e a importância de sempre manter atualizado a ficha cadastral e os dados do seu cliente. Pode ser que quando você cadastrou o seu cliente ele tinha uma renda muito baixa, ele não tinha ainda terminado a formação dele e aí ele fez um curso técnico, conseguiu um emprego menor, melhor, está ganhando mais e você tem que atualizar a sua ficha cadastral para você poder conceder mais crédito para esse cliente, para ele poder consumir mais a sua empresa e isso vai ser bom para você e para ele. Então, é importante sim manter atualizada a ficha cadastral. Prosseguindo aqui, falamos também da política de crédito. Política de crédito é um documento escrito que vai trazer as diretrizes da concessão de crédito dentro de uma empresa. Nela tem que estar prevista, por exemplo, a taxa de juros a ser aplicada. Nela, vamos tratar da liberação de crédito para um novo cliente. Vamos falar de critérios de avaliação de restrições cadastrais, por exemplo, se está no Serasa, eu não quero. Se está no Serasa, tem o nome sujo, pode ser que não, isso é uma restrição importante. Vamos falar ainda das garantias fornecidas para o cliente. A gente vai pedir um capital garantidor? a gente vai pedir um fiador? Isso tem que estar na política de crédito. Por quê? Para a gente fazer uma política uniforme. A gente não vai poder pedir uma coisa para uma pessoa e não pedir para outra. Aquilo que eu falei, né? As pessoas ali da linha eu confio, elas têm credibilidade comigo, a minha loja sempre vendeu para o pessoal da linha sem problemas, para eles não precisarem de fiador, não precisarem de capital garantidor. Isso aí você está criando uma diferenciação entre os seus clientes que pode ser que não seja positiva para você, porque você está decidindo não gerenciar esse risco. E pode ser que a realidade do passado, quando as pessoas que moravam na linha tinham mais credibilidade e tal, tenha mudado. Hoje em dia tem mais gente com má intenção, querendo... A moralidade mudou, as pessoas estão mais dispostas a não pagar o parcelamento. Ah, sim, porque esse é um ponto importante até de atualização de cadastro. Caso você não atualize o cadastro e você apenas olha para a pessoa e pensa, ah, ela nunca deu problema, eu já conheço onde ela trabalha, apesar de não ver essa pessoa há algum tempo, pode liberar o cadastro, pode liberar o crédito para ela. Porém, devido a uma falha de atualização cadastral, você não sabe que ela, porventura, perdeu o emprego, por exemplo, então, isso sempre tem que estar sendo levado em consideração. Isso mesmo, ótimo, professor. Além disso, temos que saber o limite de crédito para cada cliente, o valor, a quantidade de parcelas e tem que ter uma metodologia para o cálculo desse limite. Por exemplo, no máximo, 30% da renda da pessoa, isso aqui é uma política até bastante generosa, né? Além de contar planos, prazos e planos de financiamento, vai ser em 30, 60, 90 dias, vai ser uma ou duas parcelas, principalmente essa parte de prazos e planos, isso aqui pode mudar bastante, né? Para promoções de final do ano, a gente faz prazos e planos diferentes, a gerência senta com o pessoal das vendas e discute novo programa de planos de financiamento, pra gente fazer uma promoção pra aumentar as vendas do final do ano, por exemplo, né? E há também o limite máximo de comprometimento da renda do cliente com as prestações, que é o que a gente falou aqui. Esses são exemplos de algumas coisas que podem estar numa política de crédito. Não quer dizer que todas essas coisas têm que estar no documento, mas algumas delas sim e pode sim haver outros fatores que a gente não falou que você julgue ser importante para o seu negócio, para a sua particularidade. Então, política de crédito é um documento da empresa que é utilizado para criar uma norma de como está sendo concedido o crédito para os clientes. Vamos dar prosseguimento? Esse último slide de conteúdo, gente, aqui a gente vai falar de uma relação entre risco, retorno, vamos falar um pouquinho de mitigação de risco e vamos dar um conceito para isso. Mitigação de risco é o gerenciamento da consequência do risco. São as estratégias para lidar com a situação desfavorável caso ela ocorra. Gente, primeiro a relação entre risco e retorno. Normalmente, os negócios mais rentáveis são também os mais arriscados. Não quer dizer, gente, que tudo que é mais arriscado é mais rentável. Justamente, é arriscado porque em algum momento está dando muito lucro, e em outro momento pode dar muito prejuízo. Exemplo disso é o mercado de ações. Tem muita gente que ganha muito dinheiro em pouco tempo, mas tem muita gente que perde muito dinheiro em também pouco tempo. Então, risco pode dar muito retorno ou pode dar muito pouco retorno. Retorno, normalmente, tem bastante risco quando é muito retorno. Então, a gente, às vezes, fala assim, muito risco, muito retorno. As pessoas falam, beleza, eu quero muito retorno, está tudo bem, muito risco. Exatamente, desde que você esteja disposto a aceitar esse risco, professora. Então, se você tem o risco de dobrar o seu capital, mas também tem a possibilidade de perder tudo, e essa probabilidade for de 50% para cada lado, aí o que cabe é você analisar se você vai tentar ou não. Ou você pode ser uma pessoa mais conservadora, pode falar, não, eu aceito receber um pouco menos, só que eu quero ter uma garantia maior de que eu vou receber esse valor. Então, assim, você também analisa risco retorno, você tem um risco menor, só que um retorno menor também, então, você sempre tem que fazer essa análise, quanto você está disposto a arriscar, em frente a quanto você está querendo ganhar, é claro. Isso, muito bom, professor. E risco, gente, está muito ligado ao que a gente discutiu na última aula, a respeito da variância. Quanto maior a variância de um negócio dentro de um período de tempo, mais você vai achar esse negócio arriscado, esse negócio deu muito lucro num ano, deu muito prejuízo no outro, deu mais lucro ainda no outro, praticamente empatou no quarto ano, e aí, esse negócio é arriscado, sim ou não? É sim, é muito arriscado, está dando muito retorno, mas também está dando muito prejuízo. Normalmente, a gente pensa em risco quando surge uma empresa nova, uma ideia nova, essa ideia pode colar, pode dar certo e ter muito retorno, retorno muito positivo. ou também, essa empresa pode seguir o caminho de muitas empresas no nosso cenário econômico, que é simplesmente ir à falência, e isso é dar um retorno desfavorável. Por isso, porque há sempre o risco de apresentar um retorno desfavorável, é que nós falamos de mitigação de risco. Vamos ao quadro, ver o conceito? Mitigação. O que significa essa palavra? Mitigação de risco, gente, é o que a gente disse aqui, é gerenciamento de consequências, das consequências que se passaram quando há estratégia para lidar com a situação, quando o risco aconteceu, quando a situação desfavorável que a gente não queria aconteceu, e você vai ter que ter uma estratégia para lidar com a situação desfavorável. Por exemplo, eu tinha uma expectativa de no máximo 1% de inadimplência, mas aí eu fui fazer um monitoramento e descobri que eu estou em 3% de inadimplência. Eu estou nessa situação de risco. Minha consequência desfavorável, minha situação desfavorável aconteceu. E aí, qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha atitude? Eu vou chamar todo mundo para renegociar? Eu vou rever minha política de crédito? Eu vou conceder menos crédito agora? Eu só vou condicionar o crédito para a pessoa ter um melhor histórico ou ter, enfim, um fiador. Isso é mitigação de risco. Você pensar as consequências, pensar como você vai agir caso a situação desfavorável realmente aconteça. Exatamente, professor. Porque nós sabemos que o risco existe. E caso ele venha a acontecer, nós precisamos estar preparados para combater essa situação. Apesar de não sabermos se vai ou não acontecer ou quando vai acontecer, caso esse risco venha a se concretizar e isso seja prejudicial para a empresa, nós temos que estar preparados para lidar com essa situação. E para isso a mitigação de risco é muito importante. Ótimo comentário, professor. Eu te pergunto, quando a gente começa a pensar na mitigação de risco? É antes ou depois que o evento desfavorável aconteceu? É sempre antes, não é, professora? A mitigação é preventiva, não é reativa. Você tem que se prevenir para que primeiro você possa evitar da melhor forma possível que esse risco aconteça. Caso ele venha a ocorrer, você tem que ter uma estratégia para lidar com essa situação de forma a um impacto negativo na sua empresa seja o menor possível. Ótimo, professor. Acho que isso foi bem importante deixar claro. Gente, a mitigação de risco ela é sempre anterior ao processo de ocorrência do fato desfavorável. Se você vai esperar o fato desfavorável acontecer para depois pensar em como você está agindo, você não está planejando, você está só reagindo ao mercado. E não é assim que a gente faz gerenciamento de empresas. A gente vai fazer a gestão de uma empresa pensando nos cenários possíveis do futuro, seja os cenários positivos ou negativos. a gente vai se planejar para esperar os cenários e para reagir da menor maneira possível, da maneira mais favorável para a nossa empresa, para manter a saúde da empresa. Exatamente. Gente, esse é o conteúdo da nossa disciplina. Espero que tenha sido útil e interessante para vocês. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui encerrando essa disciplina. Estar com vocês nesse último momento, a última disciplina do curso. é com grande honra que a gente veio formar a nossa primeira turma de técnicos em finanças. Espero que vocês estejam percebendo todo esse carinho, toda essa atenção que a gente se dedicou durante todo o curso para construir esse curso para vocês. A gente sabe das nossas falhas, a gente sabe que a gente gostaria de estar fazendo um trabalho melhor, mas esse é o melhor trabalho que a gente pôde fazer e a gente acredita que vocês são grandes vitoriosos estarem chegados até aqui com a gente e vocês são grande parte desse processo. Queria dizer para vocês que não existiria o curso de finanças na modalidade EAD se não existe você aí participando com a gente, vindo, estando presente nas aulas, fazendo as suas atividades, interagindo com seus colegas, conhecendo mais conhecimento e construindo conhecimento junto com a gente. É grande prazer estar aqui com vocês. Nós estamos desejando uma boa prova. Fiquem tranquilos, a prova está tranquila. Bom final de ano para todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É isso, professor. Feliz Natal para todo mundo. boa prova, gente. É isso. E só comentando, professor, que a gente perguntou para os alunos sobre como vai ser as comemorações ali do final do curso, não é? E eles responderam lá em Colorado. A comemoração vai ser na semana que vem, vai ter churrasco e amigo secreto e vai ser na casa de uma das alunas. Então, acho que vai estar bem animado. Que legal, gente. Olha, grande satisfação saber disso. Tirem fotos aí, mandem no WhatsApp do grupo, do pessoal aqui. Parabéns pela confraternização, pessoal de Colorado. Tenho certeza que muitos outros polos vão estar fazendo confraternização também, né? Sim, o pessoal também aqui de Porto Velho falou que vai ser na semana que vem a comemoração deles e em Cacoal, eles vão fazer a comemoração logo hoje, não vão perder tempo, né? Para que deixar para a semana que vem? Vão para o Todos? Vamos fazer logo hoje. Eles vão para o Todos? Será que eu posso falar que é o Todos? Eu não sei. Se eu tivesse em Cacoal, eu ia para o Todos. Valeu, gente. Olha a propaganda. Valeu, gente. Boa confraternização para todos vocês. Muito legal. Queria estar aí com vocês em todas essas festas, né? Participando das confraternizações. Aproveitem bastante, então, esse laço de amizade que se formou. E espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para vocês mesmos, para pensarem em uma nova maneira de pensar a gestão de empresas mesmo, né? Exatamente. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Muito obrigado pelas dúvidas que vocês nos encaminharam, por assistir esse curso até o fim. Vocês são vitoriosos. Muito parabéns para vocês. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.